Quando me lembro de você Sinto um homem triste assim Me lembro daqueles momentos Momentos, grandes momentos de amor Eu não consigo suportar E não paro o momento de lembrar Porque o nosso romance Não poderia jamais terminar Amor, estou muito triste Triste em saber que o nosso romance Chegou ao fim Sinto que a solidão Tortura dia e noite meu coração Querida, venha, volte pra mim Eu não consigo suportar E não paro o momento de lembrar Porque o nosso romance Não poderia jamais terminar Não poderia jamais terminar Não poderia jamais terminar Não poderia jamais terminar